Eu tinha filmado o começo, mas eu esqueci de filmar pra vocês, ó Olha que coisa linda, olha o tanto de recheio que vai, ó Frango com catupiry, certo? Aqui vai ser carne seca Deixa eu ver aqui Carne seca e creme cheese É super? Não, é normal Então vai ser boa Deixa eu virar aquela ali Catupiry Certo? E creme cheese Que é essa aqui, ó Deixa eu virar lá, peraí Deixar mais um pouquinho pra ficar ameaçada Vem aqui, ó Vira aqui Deixa eu tirar a outra ali Pista bem assada, tá, tropa? Olha que linda Deixa eu virar lá, peraí Deixa eu virar lá Deixa eu virar lá Deixa eu virar lá, né? Você vai virar lá 背